MÚSICA MÚSICA Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso então? Será que vamos conseguir vencer? MÚSICA Despederemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez dormindo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Para que esse nosso egoísmo Cantrua nosso coração Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? MÚSICA 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 Será que VAMOS TRES NERESPONDENDO MÁS 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 A CIDADE NO BRASIL